Oi, oi, família L&M, cá estou eu de novo, e pra quê? Pra quê? Sim, 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 pra mais uma videoenquete. Vocês pediram, a videoenquete sempre vai estar aqui, sempre que vocês pedirem, a videoenquete volta. Então, é isso, a videoenquete de hoje é a seguinte, imagina a seguinte situação, você precisa trabalhar, você está resolvendo sua vida, você está mudando sua vida, você está mudando seus áreas, e uma amiga te apoia, abre a casa dela, te recebe, até pra te ajudar na questão financeira, de você não ter que pagar um hotel, enfim, numa nova cidade, daí você vai pra casa dela, você se hospeda lá, e antes disso, no decorrer desse caminho, você conhece alguém, alguém por quem você se apaixona à primeira vista, à primeira vista mesmo, sabe, aquela situação que você olha, e é essa pessoa, é essa pessoa, e o seu coração diz, é essa pessoa, mas, ao chegar na casa da sua amiga, eis que você descobre que essa pessoa é ninguém menos que a namorada dela, quase esposa, praticamente esposa. E aí, o que que você faz? Opção A, eu caio fora, porque a amizade é uma coisa sagrada, ainda mais se tratando de alguém que fez tanto por mim, eu nunca arriscaria isso por uma paixão. Opção B, eu arriscaria, ela é minha amiga, mas, não é sempre que a gente encontra aquela pessoa que mexe com a gente dessa forma, então, eu arriscaria sim, independente do que essa amiga fosse achar, e desse no que desse. Opção C, esperaria ver o que a outra pessoa acha, se ela correspondeu, se de repente ela sentiu algo por mim também, e só a partir daí, eu decidiria, ou, opção D, algo diferente disso tudo que você vai escrever aqui. Complicado, hein? Tenso pra caramba. Então, comenta, comenta, comenta muito, que a gente vai ver o que que vocês acham dessa situação, como é que vocês sairiam dessa. E, essas imagens que vocês acabaram de ver aí, foi da websérie State For Now, State For Now, que a gente falou recentemente em um vídeo, esse vídeo, a Rê vai deixar aqui o link na descrição, pra vocês assistirem esse vídeo, se vocês não assistiram, pra vocês também terem acesso a essa websérie, tá? Então, é isso, comentem, comentem, comentem muito, e, antes de acabar esse vídeo de hoje, antes de acabar essa videoquete de hoje, eu queria mandar um beijo, um alô, muito especial, pra algumas pessoas, algumas, gente, tem muita gente ainda que a gente quer mandar beijo, que a gente quer mandar um alô, mas, hoje, a gente escolheu algumas aqui, que é, Ginalva Dias, Ginalva Dias Campos, do Mato Grosso do Sul, Ginalva, beijão, Lúcia Bezerra, Lúcia, beijão, Mari Jesus, que foi uma das que deu sugestões do vídeo, Vita e Virgínia, né, Rê? Alexandra, Fátima Santos, Daniela e M. Silva, beijão, Bruna, Cassandra, que mora na Alemanha, hein, na Alemanha, beijo Cassandra, Cláudia Aredes, que sempre tá aqui, quando não tá aqui, tá lá no Instagram, então, beijão, Claudinha, beijão, Branca, Juliana Maria, Cleide Luz, todas essas que também estão no meu Instagram, então, se você não tá no meu Instagram ainda também, essa é a oportunidade, me segue lá, se identifica, diz, eu sou lá do seu canal, eu sigo você no canal, que com certeza eu te sigo de volta, vai no direct, me fala, que eu volto e sigo você de volta, tá? Porque tem alguns fakes que eu não sigo, não, então, se identifica pra eu saber que você é real, que você existe, que você faz parte aqui do canal, e é isso, beijão pra todo mundo, todo mundo, todo mundo, a gente queria poder falar de todo mundo aqui agora, mas teria que ser o quê? Um vídeo de mil horas, no mínimo, pra gente poder agradecer o carinho de todos vocês, de todas vocês, mas, ao decorrer dos vídeos, a gente sempre vai achar um tempinho pra vir aqui, agradecer, do fundo do nosso coração, todo o carinho que vocês dedicam a gente, que vocês dedicam ao canal, não é isso, Rê? Exatamente. Exatamente. Então, beijão para todo mundo, a gente citou esses nomes, mas se considerem todos beijados e abraçados, já que agora é só a distância, né? Então, beijão, até o próximo vídeo, e respondam aí quietinho, não esqueçam de responder em quietinho, a gente vai se falando aqui, tá? Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri